Olá, professora e professor! É hora de escolher os materiais pedagógicos que estarão presentes nas salas de aula nos próximos anos. A Editora do Brasil, referência em soluções didáticas para a rede pública de ensino, se adianta mais uma vez para atender às suas necessidades e ajudar neste momento decisivo. Por isso, apresentamos a coleção Bem Me Quer Mais Geografia, que participa do PNLD 2023. Voltada para os anos iniciais do ensino fundamental e de acordo com os princípios indicados pela BNCC e pela PNA, a obra tem como objetivo desenvolver aprendizagem significativa através da sondagem do conhecimento prévio, aliada à abordagem de novos conteúdos reais e atuais. Bem Me Quer Mais Geografia faz uso de diversos recursos didáticos por meio de diferentes gêneros textuais, boxes explicativos e de curiosidades, além de focar em ilustrações, mapas, gráficos e esquemas. A coleção é composta pelo Manual do Professor em formato U e pelo Livro do Estudante em cinco volumes. Para facilitar a rotina do docente e ajudar na organização dos assuntos abordados para todo o ano letivo, o Manual do Professor traz a sugestão de um planejamento anual que distribui os conteúdos do Livro do Estudante ao longo das semanas. Todos os volumes são divididos em unidades temáticas, sendo que somente no primeiro ano a distribuição é feita em quatro unidades, enquanto do segundo ao quinto ano a divisão é de oito unidades por volume. Fique com a gente e conheça um pouco mais as principais sessões dispostas nas unidades. Isto é Cartografia faz uma análise de mapas e outros recursos cartográficos com atividades para ajudar o estudante a desenvolver os temas abordados. Gira Mundo traz informações que conectam a geografia a outras áreas do conhecimento. Investigando a redondeza, através de trabalhos de observação, entrevistas, pesquisas, registros de experiências e exemplos do cotidiano, esta sessão propõe aos estudantes conhecer melhor o lugar onde vivem. Periscópio traz sugestões de livros, sites e filmes. Construir um mundo melhor, momento para refletir sobre questões importantes da sociedade, analisar problemas e buscar as melhores soluções a todos. Retomada faz uma avaliação formativa com atividades de revisão dos assuntos trabalhados na unidade. É importante ressaltar também as sessões, chegando ao que faz para cada ano uma avaliação diagnóstica do aluno e encerrando-o, que avalia o resultado sobre o que foi aprendido durante todo o ano. Conheça mais e navegue pela obra em pnldensinofundamental.editoradobrasil.com.br Editora do Brasil. A qualidade que você já conhece. A editora em que você já confia.